Música Meio em Ti, pois sei, enquanto é noite aqui, é dia ali Meio em Ti, porque me deste o rir de amor Me deste amor, do Teu amor Meio em Ti, meio em Ti Se a paz sobre nós, Teu meu desejo, eu creio em Ti Se a tempestade aterra o amar, eu creio em Ti Cada vez que neste mundo eu escutar Alguém cantar, alguém chorar Meio em Ti Cada vez Cada vez que neste mundo eu escutar Alguém cantar, alguém cantar Alguém cantar, alguém chorar Meio em Ti Cada vez que neste mundo eu escutar Meio em Ti Música